Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há 5 mil anos o Sr. Krishna realizou várias atividades nesse planeta mortal. Entre essas atividades, ele se relacionou com as gopis, com o sentimento amoroso, totalmente espiritual. E com elas, Krishna se divertia noite após noite. E nesse caso, não encontramos nenhum sentido relacionado à luxúria, como é muito comum nos relacionamentos entre meninos e meninas. As gopis o encontravam em diferentes locais de Vrindavana. E dançavam a noite toda com o sentimento mais puro de amor. Um filósofo chamado Jayadeva, descreveu Krishna como a oitava encarnação de Vishnu. Mas o Srimat Bharatan se diz que ele é fonte de todos os avatars, todos os encarnações. Durante essas noites de pura diversão, e pura aqui tem o sentido de pureza. Eles brincavam e faziam diferentes lanches juntos. E desfrutavam da presença um do outro. Cada uma das centenas de gopis, achava que Krishna estava sozinho com ela, e dando atenção somente a ela. Mas na verdade, ele estava dando atenção a todas ao mesmo tempo. Um desses locais, em que Krishna dançava com as gopis, durante a noite, existe até os dias atuais. E é chamado Nidhivam. Nidh significa tesouro. Ivam, floresta. Posteriormente, foi construído um pequeno templo, onde está esse local. E milhares de pessoas passam por ali, para conseguir a bênção, desse local tão auspicioso. Este templo, em Nidhivam, tem um grande significado, pois acredita-se que Irada e Krishna descansam, dormem e executam a raça lila, a dança transcendental, nesse lugar todas as noites. Esse local também é relacionado a um discípulo de Goswami Haridasa, que é o fundador do templo Bancabihari. Pois foi nesse local, em Nidhivam, que o discípulo de Haridasa Goswami, encontrou a Deidade, uma estátua adorável, que conhecemos hoje como Bancabihari. Esse Haridasa foi o fundador da Radha Vala Basampadaya, uma tradicional escola espiritualista de Vrindavana. Só não podemos confundir esse Haridasa Goswami com o nosso Haridasa Thakur, um associado do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Nidhivam está situado numa área residencial de Vrindavana. Parece um bosque com uma pequena floresta cercada por casas residenciais. Há um templo de Radharani conhecida como Radharani Shingargar. O santuário de mármore tem uma cama dentro, que é decorada com flores pelo sacerdote, todas as noites. Além disso, há um poço dentro do local conhecido como Poço do Sr. Krishna. E acredita-se que Radharani, há 5 mil anos, pediu água potável durante uma dança. Então o Sr. Krishna cavou esse poço com sua própria flauta e ofereceu água a ela. Existe um grande mistério nesse local. No meio das verdes e exuberantes árvores, que crescem para baixo em posição de ladrilhos. E também há uma abundância de macacos e pássaros cantando em Nidhivam. Todos os sacerdotes e devotos cantam mantras nesses locais e tornam o ambiente puro e religioso. Após o pôr do sol, ninguém tem permissão de ficar ali. Pode-se ver macacos, pássaros, todos deixando aquele local. E até existe grandes relatos que mesmo as formigas saem daquele local. Porque se acredita que o Sr. Krishna e Radharani, juntamente com algumas golpes, vão até aquele local e fazem danças transcendentais todas as noites. Devido ao grande amor entre Radha e Krishna e a potência purificante da dança da raça, Todas as árvores, nesse local específico, são contorcidas. Há vários relatos das pessoas que passam do lado de fora daquele local e ouvem barulhos como chocalhos e tornozeleiras de várias pessoas como se estivessem dançando ali. As pessoas são convidadas a ir embora porque dizem que quem testemunhar essa dança, se não for puro de coração, e se seus sentimentos for baseado em inveja e simples curiosidade, a pessoa ficará cego, surdo e mudo. Para sempre. Há muitas histórias de pessoas que ficaram para trás, ou entraram nesse local na calada da noite, E foram encontrados no dia seguinte, totalmente sem seu senso crítico. E você me pergunta, por que isso pode acontecer? Possivelmente porque somente uma pessoa que tem o coração puro, ela pode ver Deus pessoalmente executando seus relacionamentos mais íntimos. Pessoas que tentam burlar os avisos, já demonstram uma grande falta de bom senso. O ser humano, devido às condições materiais de apego, medo, ira, maldade, tem que se purificar primeiramente para poder ver Deus pessoalmente. Embora Deus esteja no coração de cada pessoa, esse local Nidovam, ele reserva especificamente para suas golpes. No pequeno templo que tem nesse local, as murchis de Rada e Krishna são adoradas com puja à noite. E ali são deixados vários itens no local. Itens como embelezamento, para meninas, sares, docinhos, pulseiras, flores, jarro de água, etc. E todos eles são mantidos ao redor da cama, e o templo é totalmente trancado. Pode-se observar que nesse local, não tem nenhuma outra entrada, além dessas grandes portas, que estão presas com cadeados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. De manhã, à medida que o portão do templo se abre, observa que as flores foram todas espalhadas, os doces foram degustados e o lençol da cama fica totalmente desarrumado, assim como se fosse um quarto de uma criança que passou a noite toda brincando. Os devotos acreditam que após a realização da Arasalila, Krishna vai até ali, aquele pequeno templo, e permanece à noite ali para descansar. Os devotos vão até esse local durante o dia para sentir a presença do divino. Enquanto alguém caminha nesse bosque sagrado cantando os nomes de Deus, a alma sente-se completamente em paz, de tal forma que nem milhões de palavras conseguem explicar. Música Música Música